Neste nosso regional, a Via Láctea vai descobrir Todas juntas pelo mesmo ideal, todo o tempo a progredir Neste nosso regional, a Via Láctea vai descobrir Todas juntas pelo mesmo ideal, tudo o tempo a progredir Não traga-te um sorriso sozinho, chama alguém Faz o caminho entre os planetas, as avesinhas vão voar E todas juntas pelo mesmo ideal, o amor foi conquistar A escala do montão As pistas vão decifrar, para as estrelas contem-lá Neste nosso regional, a Via Láctea vai descobrir Todas juntas pelo mesmo ideal, tudo o tempo a progredir Neste nosso regional, a Via Láctea vai descobrir Vai descobrir Todas juntas pelo mesmo ideal, tudo o tempo a progredir Mais força Não traga-te um sorriso sozinho, chama alguém Faz o caminho Carabela 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 Obrigado.